O presidente Jair Bolsonaro discursou nesta terça-feira na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque como é tradição dos chefes de Estado brasileiros darem início às discussões Na fala, ele defendeu o agronegócio brasileiro e elogiou o trabalho de preservação ambiental no país que tem sofrido muitas críticas pelo desmatamento e pelas queimadas Se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome pois alimentamos mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo Na Amazônia brasileira, a área equivalente à Europa Ocidental mais de 80% da floresta continua intocada ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional Desde que Bolsonaro chegou à presidência, o desmatamento médio anual na Amazônia brasileira aumentou 75% em comparação com a década anterior Há duas semanas das eleições, o presidente voltou a elogiar o trabalho de combate à corrupção do governo Apesar das denúncias de que o Ministério da Educação, na gestão Milton Ribeiro teria dado prioridade à liberação de recursos a municípios governados por pessoas próximas a dois pastores evangélicos Bolsonaro apresentou às delegações da ONU um Brasil em total recuperação até o final de 2022 e a pobreza em queda acelerada, apesar da guerra na Ucrânia ter prejudicado a economia mundial